O projeto conseguiu agregar vários parceiros, instituições, ONGs e sobretudo aquelas entidades que já vinham exercitando e praticando ações de fortalecimento da cidadania de adolescentes. Nós trouxemos um tema novo, um tema importante para a adolescência, que é o tema Life Skills, ou seja, competências para a vida. A metodologia competências para a vida foi uma metodologia desenvolvida pelo Unicef, inicialmente no Ceará e agora tem uma experiência aqui em São Paulo. Ela busca desenvolver nos jovens uma série de habilidades chamadas, no mundo do trabalho, de habilidades intangíveis, tais como a ética, o trabalho em equipe, a resolução de problemas, mediação de conflitos. Durante as formações para os educadores, a gente realizou atividades voltadas, além da formação da metodologia, que é o portfólio de competências e o próprio guia, competências para a vida, a gente desenvolveu outras atividades também que eram focadas com outros temas para outros atores das comunidades em que o projeto estava inserido. Competências para a vida, como o nome diz, é um guia que busca auxiliar os educadores das organizações. As competências, sobretudo para o meu trabalho, elas acabaram se tornando um eixo de ação pedagógica. Eu já pego a cartilha do Raízes do Futuro e já coloco no planejamento. Com toda a metodologia, ela foi incorporada às nossas atividades e também o projeto de vida e o portfólio. O portfólio de competências é uma espécie de caderno que os jovens utilizam diariamente durante as oficinas do projeto, no qual eles colocam as impressões que eles têm, que eles tiveram com a competência trabalhada. Além de amadurecimento dos jovens, a gente percebeu um aumento na empregabilidade, a gente percebeu que antes do projeto, a gente até tinha alguns jovens, alguns alunos que começavam a trabalhar, mas depois do projeto a gente percebeu um aumento de 25% nesse número. A gente chegou no final do projeto com mais de 400 alunos empregados, o que foi muito legal. Colocaram no currículo que eles tinham participado do Raízes e um dos empregadores falou, olha, conheço o projeto e tal, legal, já ouviu falar sobre o projeto, então eu sei que é um projeto interessante e você vai ser contratado também por isso. Na proposta inicial do projeto, nós desenhamos para 500 jovens e adolescentes. No final de dois anos de atividade, a gente acabou atingindo 1.657 jovens e adolescentes. Dentro desse número, a gente inseriu 44% no mercado de trabalho. O desenvolvimento dos jovens nesse período, o intercâmbio que os jovens tiveram nas oficinas que foram oferecidas com profissionais do mercado, isso foi uma coisa maravilhosa para os jovens. Aquela feira de profissões, aquela foi uma riqueza enorme para eles. Bom, muitas coisas o projeto contribuiu na minha vida e na minha formação, porque através da feira de profissões eu comecei a enxergar o que é realmente escolher a minha profissão. Tivemos também o apoio importante técnico do Siedes, no sentido de comandar, preparar, mobilizar todo o conjunto de atividades voltadas para as formações, para a multiplicação, para as reuniões e para a formação e capacitação desses adolescentes todos. Então a parceria foi importante, fundamental para que a gente pudesse ter bom êxito no projeto. O Siedes é um grupo que trabalha como ser humano, trabalha exatamente com isso, com autoestima, com autoconfiança, com autoconhecimento, com respeito à diversidade, com respeito ao outro em todos os aspectos. E é isso que ele faz com a gente, ele respeita cada projeto como o projeto é e com a história desse projeto. A gente trabalha o desenvolvimento integral de uma forma geral. Além de a gente estar trabalhando a questão da empregabilidade com esses jovens, a gente também trabalha o desenvolvimento humano deles e prepara também para outros aspectos da vida. Eu acho que o acompanhamento do Siedes foi fundamental para o nosso projeto da continuidade seguir, porque eu acho que era onde pautava, dava um norte para o nosso trabalho. Eu acho que foi muito interessante porque outros projetos, outras parcerias, eles não têm tanto tempo de acompanhar. E o Siedes semanalmente estava aqui, quando a gente tinha dúvida, telefonava. Então o suporte, o apoio que deu foi muito bom e gratificante, esclarecendo todas as dúvidas da gente. Uma equipe bem aberta, uma equipe dinâmica, muito sensível. Dos nossos adolescentes que participaram do projeto, eu tenho percebido que aqueles que conseguiram vivenciar com mais intensidade e profundidade, hoje, eles trazem primeiro uma maturidade maior, eles se reconhecem mais maduros, eles se reconhecem mais preparados, mas acima de tudo, eles se reconhecem mais sonhadores. Acho que eu estou me esforçando muito mais do que me esforçava antes. Eu estou me empenhando mais para alcançar meus objetivos e alcançar os meus sonhos. O meu sonho é transformar vidas. Eu estou me empenhando mais.